Olá! Hoje vamos falar de uma verdura que é muito usada para tratar processos inflamatórios e também para doenças hepáticas. Tanto as suas folhas como os frutinhos dela é afrodisíaco, é antioxidante, melhora a visão até 98% e combate também gases, prisão de ventre, anemia. É indicado também para você comer após o parto, pois ela diminui a hemorragia. E também para você que tem um ciclo menstrual muito abundante, pode comer, porque ela diminui mesmo a hemorragia. E é excelente também para tentantes. Para você que quer engravidar, pode colocar essa verdura no seu cardápio. Tanto para você tentante, como para você que está nos 3 primeiros meses de gravidez. Ela contém muito folato, então vale a pena você comer essa verdura todos os dias. Eu vou ensinar aqui agora dois modos diferentes de fazer. Tanto tipo vitamina, como uma verdura. Como você faz sua couve, sua taioba. Vou te ensinar agora. Vou mostrar a você agora as folhas, como elas são, e vou mostrar também as fotos dessa planta. Hoje eu estou falando da bertalha. Eu vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo para você. É muito conhecida. Ela é um cipó. Meu pai sempre plantou na beira das cercas. Porque ela vai trepando ali, vai fechando a cerca e a cerca fica bonita, toda fechada. É um excelente alimento. Hoje as pessoas tratam com punk. Mas nós temos ela como verdura. É bem antiga. Já usávamos muito desde criança. Ok? Olha as folhas dela. É bem suculenta, bem grossa. Olha o pé da bertalha. Ela é um cipó. Esta é a bazela alba. Você pode comer as folhas e os frutinhos. Olha os frutinhos delas. Os frutinhos delas até mancham nossos dedos. E é muito gostosa, tá? Ela também fortalece os ossos. Tanto você pode tomar como vitamina. Eu vou te ensinar agora como fazer. Como pode usar no seu dia a dia. No arroz, numa sopa. Separado igual faz uma couve, uma taioba. É muito gostoso. Vou fazer agora em dois modos diferentes. Vou usar 250 ml de água. Pode ser até 300 ml de água. Mas 250 ml é suficiente, tá bom? E vou colocar as folhas também de bertalha para cozinhar. Se você quiser apenas fazer o chá e beber o chá, pode também. Eu vou colocar aqui cinco folhas para fazer. Tanto pode ser o chá como pode ser a vitamina que vou fazer agora. Coloque e deixe ferver. Enquanto está cozinhando a nossa bertalha para fazer a vitamina, vou picar aqui as outras para fazer refogado. Você pode picar do jeito que você quiser, tá? Bem frio, mais grosso. Você pode colocar em sopas. Pode fazer refogado para comer com arroz. Com o angu também é muito gostoso. Já comi muito. Não come a bertalha crua. Já vi pessoas falando para comer em salada, bater com frio. Não faça isso. Ela contém ácido oxálico. Não pode comer em saladas, a não ser que for refogado. Com o crua de jeito nenhum. E nem sucos. Tem que ser assim. Para você tomar sucos ou vitamina, tem que ser cozido. Já perdeu os cinco minutos. Agora é só tampar e deixar esfriar. Enquanto esfria, eu vou adiantar aqui o nosso refogado. Ok? Já coloquei a panela a esquentar. Vou colocar um pouquinho só de óleo de linhaça orgânico. Você pode colocar azeite, pode colocar manteiga ou o seu óleo da sua preferência, tá bom? Não vou colocar sal, mas você se quiser pode colocar sal, pode colocar alho, cebolinha. Mas eu vou colocar no meio da carne. E como a minha carne já está temperada, já tem alho, cebola, tudo, então eu vou necessitar de colocar aqui também. É só colocar de cacar e colocar um arrozinho bem gostoso, de preferência integral. Ela refoga rapidinho, quase igual a taiota. Vou colocar a câmera aqui para você ver. Diminui bastante, tá? Fica bem pouquinho. Igual mesmo a couve, a taiota. Mas se você for comer só com arroz e salada, aí coloca tempero, tá? Alho, tudo o que você quiser. Eu só coloquei mesmo o adiinhaça. Vou colocar no prato para te mostrar como fixa. Olha bem, umas 30 folhas. É bom para você ter uma ideia. Quando você for fazer, você saber. E às vezes parece que é muito e não é muito nada. Refogada ela diminui muito. Pode ver que não ficou nada na panela aqui, ó. Você pode colocar no arroz, pode colocar na carne, numa farofa, numa sopa. E pode comer puro também, se você quiser. E com um gozinho também, é muito gostoso. Já está frio o nosso chá. Se você quiser beber apenas como chá, pode beber também. Pode beber essa quantidade de uma vez. Mas se você fizer assim, como uma vitamina, é muito melhor, tá? As cores estão cozidas. Agora é só bater. Se você estiver fazendo para emagrecer, não coloque açúcar, tá bom? Agora se não for para emagrecer, tanto você pode colocar açúcar, como pode colocar adoçante, ok? Se você quiser coar, pode coar. Agora se você quiser beber sem coar, é melhor ainda, tá bom? Eu não estou colocando açúcar e nem adoçante. Mas você pode fazer isso se quiser. E pode coar também se quiser. Mas assim é muito melhor para a saúde, ok? Essa foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. E que você venha ter muita saúde através dos remédios naturais. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.